Olá quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula de matemática. Abra um livro na página 61. Na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre a multiplicação. Dessa vez nós vamos relembrar algumas palavras que estão diretamente relacionadas com a multiplicação. Por exemplo, se você quer saber o dobro de uma quantidade, você multiplica por 2. Se você quer saber o triplo, você multiplica por 3. Se você quer saber o quádruplo, você multiplica por 4. Se você quer saber o quíntuplo, multiplica por 5. E se quiser saber o cêxtuplo, você multiplica por 6. Na página 61, nós temos um exemplo de como utilizar essas palavras. Leiam com atenção porque é bastante fácil para entender através dos exemplos. Eu vou fazer outros exemplos diferentes da página 61. Por exemplo, quantos anos você teria se você tivesse o dobro da idade que você tem agora? Como que nós resolveríamos isso? Vamos supor que você já está com 10 anos. Então, vamos colocar aqui 10. O dobro a gente precisa multiplicar por 2. Então, é só colocar vezes 2 que nós já sabemos a resposta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, para saber o dobro da sua idade, você multiplicou por 2. Você teria 20 anos se você tivesse o dobro da idade que você tem. Vamos fazer mais um exemplo. Quantos alunos a sua turma teria se tivesse o triplo de alunos do que tem agora? A nossa turma do quinto ano da manhã tem 14 alunos. Para saber o triplo de alunos, eu preciso multiplicar por 3. Vamos fazer essa conta? 3 vezes 4 é igual a 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. A nossa turma teria 42 alunos. 4. Vamos usar mais um exemplo? Quantos cadernos você teria se você tivesse o quíntuplo de cadernos? Levando em conta que nós temos um caderno de língua portuguesa, um de matemática, um de história, um de geografia e um de ciências, nós temos um total de 5 cadernos. Então, vamos colocar aqui. Se nós tivéssemos o quíntuplo, eu tenho que multiplicar por 5 para descobrir. 5 vezes 5 é igual a 25. Vocês teriam 25 cadernos. Tudo bem? Agora, vamos praticar o que nós acabamos de ver. Vamos para a página seguinte. Vamos para a página 62 fazer as atividades. Na página 62, eu tenho a número 1. Faça os cálculos no caderno e registre aqui os resultados. Então, vamos para o caderno fazer essa atividade. Na letrada número 1, nós precisamos descobrir o quádruplo de 60 mais o triplo de 40. Então, vamos começar fazendo o quádruplo de 60. Nós temos 60. E quádruplo significa que nós temos que multiplicar por 4. Então, vamos achar esse valor. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, o primeiro valor nós já achamos. Agora, nós temos que achar o triplo de 40. Vamos colocar 40. E quando eu tenho o triplo, eu tenho que multiplicar por 3. Vamos achar aqui. 3 vezes 0 é 0. E 3 vezes 4 é igual a 12. Agora, nós precisamos somar esses valores. Então, vamos somar aqui o quádruplo de 60, que é 240, com o triplo de 40, que é 120. E agora, a gente já tem o resultado da operação. Então, 0 mais 0, 0. 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Então, o resultado da letra A é 360. Coloquem lá no livro a resposta. Vamos agora para a letra B. A letra B quer saber o triplo de 85 menos 85 é? O primeiro passo é achar o triplo de 85. Para achar o triplo, vamos multiplicar por 3. Vamos multiplicar 85 por 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Sobe 1. 3 vezes 8 é igual a 24. Com mais 1, 25. Agora, nós temos que pegar o triplo de 85, que é 255. E nós temos que diminuir por 85. Vamos fazer essa conta. 5 menos 5 é igual a 0. 5 menos 8. Não dá. Vou emprestar aqui. O 2 fica valendo 1. E aqui passa a valer 15. 15 menos 8 é igual a 7. 1 menos nada é 1 mesmo. O valor é de 170. Coloquem esse resultado no livro de matemática. Agora, nós vamos para a letra C. Na letra C, nós queremos o dobro de 32 mais 45. Então, 32. 32. E para saber o dobro, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. mais 45. Então, o dobro de 32 é 64, mais 45. 4 mais 5, 9. 6 mais 4, igual a 10. Então, o valor é de 109. Coloquem esse resultado no livro de vocês. Letra D. Na letra D, nós queremos o quíntuplo de 600, mais o triplo de 600. Primeiro, nós temos 600 e o quíntuplo é vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6 é igual a 30. Agora, nós temos que achar o triplo de 600. Então, vai ser 600 multiplicado por 3. Vamos fazer a conta. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 6 é igual a 18. Agora, nós temos que somar esses valores. Então, vamos somar o quíntuplo de 600, que é 3.000. mais o triplo de 600, que é 1.800. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. E 3 mais 1 é igual a 4. O resultado, então, da letra D é 4.800. Agora, vamos lá no livro fazer a número 2. Renata comprou uma blusa, uma saia e um par de sandálias. A blusa custou 15 reais. A saia custou o dobro do preço da blusa. E as sandálias custaram o triplo do preço da saia. Ao pagar a despesa com 3 notas de 50 reais, a pedido do caixa, ela deu mais 5 reais para facilitar o troco. Quanto Renata recebeu de troco? Então, nós temos algumas operações para fazer antes de responder a pergunta final. Primeiro, nós vamos colocar algumas informações que nós temos. Vamos começar colocando o preço da blusa. A blusa, nós sabemos que custou 15 reais. Vamos colocar só 15. A saia, de acordo com a informação que nós temos, custou o dobro do preço da blusa. Se a blusa custa 15 e a saia custa o dobro, a saia custa 2 vezes esse valor. Vamos fazer a primeira conta aqui. 15 vezes 2 para descobrir o preço da saia. 2 vezes 5 é igual a 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Nós já temos aqui 30 reais o preço da saia. As sandálias custaram o triplo do preço da saia. Então, as sandálias, nós vamos colocar que é o triplo. A saia é 30, a sandália é 3 vezes mais esse valor. Vamos calcular ali ao lado. 30 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, a gente já descobriu também que as sandálias custaram 90 reais. Ao pagar a despesa com 3 notas de 50, ela tinha quantos de dinheiro? Ela tinha 3 notas de 50. 50 vezes 3. Quantos que vai dar? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Ou seja, ela tinha 150 reais e ela deu mais 5. E ficou, e pagou 155. Esse foi o valor do dinheiro que ela deu. Quanto que ela recebeu de troco? Bom, então nós vamos ter que juntar tudo que ela gastou. Ela comprou uma blusa, uma saia e ela comprou um par de sandálias. Vamos somar para ver quantos que ela gastou. 5 mais 0, mais 0, é igual a 5. 1 mais 3, é igual a 4. E 4 mais 9, é igual a 13. Ela pagou 135. O valor total, então, foi de 135. E ela deu 155 para o caixa. Então, vamos pegar o valor que ela deu em dinheiro, menos o valor que ela precisa pagar. 5 menos 5, é igual a 0. 5 menos 3, é igual a 2. 1 menos 1, é igual a 0. Ou seja, ela recebeu 20 reais de troco. Vamos escrever aqui? Certo? Agora nós vamos para o número 3. Para decorar a festa de aniversário de Paula, foram comprados uma centena e meia de balões amarelos. E o sextuplo dessa quantidade de balões brancos. Ao enchê-los, 85 estouraram. Quantos balões foram utilizados? Vamos colocar, então, as informações que nós temos. Então, os balões amarelos, vamos colocar aqui, amarelos. Eu tenho quantos balões? Uma centena, que é 100, e meia. Meia centena é igual a 50. Totalizando, 150 balões amarelos. E a gente tem o sextuplo dessa quantidade de balões brancos. Então, os balões brancos vai ser 6 vezes. Sextuplo, 6 vezes a quantidade de balões amarelos, que é 150. Vamos fazer esse cálculo aqui para saber o valor. Nós vamos pegar 150 e vamos multiplicar por 6. 6 vezes 0 é igual a 0. 6 vezes 5 é igual a 30. Fica o 0 e sobe o 3. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, é igual a 9. Então, já sabemos que tinha 900 balões brancos. E aí, o que aconteceu? Estouraram 85 balões. O total de balão não é a quantidade de balão brancos, que são 900, mas a quantidade de balões amarelos, que é 150. Vamos ver quantos que tinha no total? 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 9 mais 1, 10. Tinha 1.150. Para eu saber quantos balões foram utilizados na festa, nós teremos que fazer o seguinte. Nós teremos que colocar a quantidade de balões totais, que era 150 menos a quantidade de balões que estouraram, 85. Agora sim, nós podemos achar a resposta. 0 menos 5, dá? Não dá. Então, eu vou emprestar aqui do lado. O 5 vai ficar valendo 4. E aqui, fica valendo 10. 10 menos 5 é igual a 5. 4, dá para tirar 8? Não. Aqui não dá, porque é zerado. Vamos emprestar aqui do 1. 1 vai emprestar para o lado. Então, ele fica valendo 0. Emprestou para o 0. Então, o 0 passa a valer 10. Mas a gente vai emprestar desse 10 aqui. Então, ele passa a valer 9. E aqui, onde está 4 que nós emprestamos, passa a valer 14. 14 menos 8 fica 6. 9 menos nada, repete o 9. E 0 menos nada é 0 mesmo. Portanto, na festa foram utilizados 965 balões. Vamos escrever essa resposta. Agora, nós vamos para a página 63, falar um pouco sobre a multiplicação com até 3 algarismos no multiplicador. Na página 63, tem dois exemplos de como nós podemos fazer essa multiplicação com dois algarismos e depois com três algarismos. Nós vamos começar do 0 para entender como é que nós podemos fazer essa multiplicação. O primeiro exemplo que o livro nos dá é 36 vezes 32. Como que nós vamos efetuar essa operação? Nós vamos começar multiplicando a unidade, que é o número 2. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Sobe 1. 2 vezes 3 é igual a 6. Com mais 1, 7. Nós já multiplicamos a unidade. Então, embaixo do 2, nós colocamos o sinal da adição. Vamos para a dezena agora, para o número 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Fica o 8 aqui e sobe 1. Coloque 1 nessa parte de cima para não misturar com o que nós já resolvemos. 3 vezes 3 é igual a 9. Com mais 1, 10. Então, aqui vai ficar 108. Agora, nós vamos somar esses resultados. 2 mais nada é 2. 7 mais 8 é igual a 15. Sobe 1 aqui. 1 mais 0 é 1. E 1 mais nada é 1 mesmo. Portanto, o resultado foi 1.152. Agora, nós faremos um exemplo com 3 algarismos no multiplicador. O exemplo que nós temos no livro é 323 vezes 127. Vamos começar com a unidade, com 7. 7 vezes 3 é igual a 21. Fica 1. Sobe o 2. 7 vezes 2 é 14. 1 mais 2, 16. Sobe o 1 aqui em cima do 3. 7 vezes 3 é igual a 21. 21 mais 1, 22. Pronto. Nós já resolvemos a unidade. Vamos colocar, então, o sinal do mais embaixo da unidade, embaixo do 7. Vamos para a dezena, para o número 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu coloco o 6 aqui. 2 vezes 4 é igual a 4. Colocamos o 4 aqui. E 2 vezes 3 é igual a 6. Já resolvemos a dezena. Colocamos o sinal de mais embaixo do 2, embaixo da dezena. Agora, vamos para a centena. A centena é 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 3, 3 de novo. Pronto. Agora, nós vamos resolver a adição. 1 mais nada é 1. Vou repetir. 6 mais 6, 12. Fica o 2 e sobe o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Então, fica o 0 e sobe o 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 mais 2, 11. Fica o 1 e sobe o 1. 3 mais 1, 4. O resultado final é 41.021. Certo? Agora que nós já reconstruímos os exemplos da página 63, vocês podem ler com calma a página 63 e depois seguir para a resolução das atividades da página 64. Na página 64, eu tenho a número 1. Resolva as multiplicações em seu caderno e anote aqui os resultados. Então, nós vamos mais uma vez utilizar o livro e o caderno. Vamos para o caderno resolver a número 1. Na atividade número 1, eu vou fazer com vocês 3 exemplos. Eu vou fazer a letra A, a letra D e a letra H. Vamos começar pela letra A. Na letra A, nós vamos fazer 12 vezes 315. Lembram-se da regra de que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, você pode colocar o número menor embaixo, que no caso da letra A é o 12, para simplificar a multiplicação. Você deixa o 315 em cima e você pode fazer embaixo o número 12 no multiplicador. Com o menor embaixo, é sempre mais fácil de fazer a multiplicação. Vamos começar, então, com 2 vezes 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Sobe o 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos colocar o sinal de mais embaixo da unidade, aqui embaixo do 2. Já resolvemos a multiplicação do 2. Agora, vamos para a dezena, para o número 1. 1 vezes 5 é igual a 5. 1 vezes 1 é igual a 1. E 1 vezes 3 é igual a 3. Agora, para finalizar, vamos resolver a adição. 0 mais nada é 0, 3 mais 5 é igual a 8. 6 mais 1 é igual a 7. E 3 mais nada é 3 mesmo. O resultado é 3.780. Coloquem esse resultado no livro de vocês. O outro exemplo é a letra D. Vou fazer também a letra D com vocês. O número é 798 vezes 135. Agora, o multiplicador tem 3 algarismos. Vamos começar com o número 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Fica o 0. Sobe o 4. 5 vezes 9 é 45. 45 mais 4 é 49. Fica o 9. Sobe o 4. 5 vezes 7 é igual a 35. 35 mais 4 é igual a 39. Resolvemos a unidade do multiplicador. Coloca o sinal de mais aqui. E vamos para a dezena, que é o número 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Vamos colocar o 4. E o 2 vai lá no andar de cima, ó. Para não confundir com o 4 que nós já resolvemos. 3 vezes 9 é 27. O mais 2 é 29. Fica o 9. E sobe o 2 lá no andar de cima. 3 vezes 7 é igual a 21. Mais 2, 23. Agora, coloco o sinal aqui embaixo da dezena. E vamos resolver a centena. A centena, que é o número 1. 1 vezes 8. 8 mesmo. 1 vezes 9. 9 mesmo. 1 vezes 7. 7 mesmo. Pronto. Agora, nós vamos resolver a adição. 0 mais nada, 0. 9 mais 4 é igual a 13. Fica o 3. Sobe o 1. 9 mais 1 é igual a 10. 10 mais 9. 19. 19 mais 8 é igual a 27. 19 mais 8 é igual a 27. Sobe o 2. 2 mais 3 é 5. 5 mais 3 é igual a 8. E o 8 mais 9 é igual a 17. 7. Fica o 7. Sobe o 1. 1 mais 2 é igual a 7. 3 mais 7 é igual a 10. O resultado foi 107.730. Coloque esse resultado no livro de vocês. E o último exemplo vai ser o exemplo da letra H. Na letra H, nós temos 931. 931 vezes 353. Vamos começar pela unidade do multiplicador, que é o 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E 3 vezes 9 é igual a 27. Resolvemos a unidade. Colocamos o sinal de mais embaixo da unidade. Vamos para a dezena. 5. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Fica o 5 e sobe o 1 lá em cima. 5 vezes 9 é igual a 45. Mais 1. 40 e 6. Resolvemos a dezena. Sinal de mais embaixo da dezena. Agora, vamos para a centena, que é o número 3. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 3. 9. E 3 vezes 9. 27. Agora, nós vamos resolver a adição. 3 mais nada é 3. 9 mais 5 é igual a 14. Fica o 4. Sobe 1. 1 mais 7. 8. 8 mais 5 é igual a 13. E 13 mais 3 é igual a 16. Sobe o 1. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 6 é igual a 9. E 9 mais 9 é igual a 18. Sobe o 1. 1 mais 4 é igual a 5. 5 mais 7 é igual a 12. 5 mais 7 é igual a 12. Fica o 2. Sobe 1. 1 mais 2 é igual a 3. O número final é 328.643. Anotem esse resultado lá na letra H. Agora, vocês vão fazer as outras operações da número 1. Finalizando essas operações, voltem ao livro para fazermos a número 2. Certo. Aqui no livro, nós temos a número 2. Obteia um valor aproximado e o valor exato das multiplicações. Vamos fazer juntos a número 2. Então, no primeiro momento, nós faremos a aproximação. 43. Ele está mais próximo do 40 ou do 50? Ele está mais próximo do 40. O 32 está mais próximo do 30 ou do 40? Mais próximo do 30. Então, vamos colocar aqui 30. Lembrem-se, toda vez que tem um 0 aqui embaixo no multiplicador, esse 0 aqui, a gente não precisa refazer 0 vezes 0, 0 vezes 4. Nós podemos simplesmente colocar o 0 aqui e passar para o lado. Vamos resolver agora o 3. 3 vezes 0 é igual a 0. 3 vezes 4 é igual a 12. Portanto, o valor aproximado que nós achamos foi de 1.200. Aqui ao lado, nós vamos fazer o valor exato. Nós vamos multiplicar 43 vezes 32. Vamos começar pela unidade. 2. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 4 é igual a 8. Coloca o sinal de mais embaixo da unidade. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 9. E 3 vezes 4 é igual a 12. Agora, vamos fazer a soma. 6 mais nada é 6. 9 mais 8 é igual a 17, sobe 1. 1 mais 2 é igual a 3. E 1 mais nada é 1 mesmo. O valor exato é de 1.376. Vamos agora para a letra B. Na letra B, eu tenho 58 vezes 42. Vamos começar com o valor de aproximação. 58 está mais próximo do 50 ou do 60. Está mais próximo do 60. Então, vamos colocar 60 vezes 42. Está mais próximo do 40 ou do 50? Do 40. Então, vamos colocar 40 aqui embaixo. Zero. A gente já sabe que o zero do multiplicador, a gente não precisa ficar multiplicando. É só repetir aqui embaixo e seguir para o próximo. Então, nós temos o 4 agora. 4 vezes 0 é 0. E 4 vezes 6 é igual a 24. Vamos escrever, então. O resultado ficou 2.400. O valor aproximado é de 2.400. Vamos escrever. Agora, nós faremos o valor exato. Nós vamos pegar o 58 e vamos multiplicar por 42. Começamos pela unidade 2. 2 vezes 8 é igual a 16. Fica o 6, sobe 1. 2 vezes 5 é igual a 10. Com mais 1, 11. Coloca o sinal de mais aqui embaixo da unidade que nós já resolvemos. Vamos para a dezena, para o 4. 4 vezes 8 é igual a 32. Fica o 2. E o 3 nós vamos colocar aqui no andar de cima, para não confundir com o 1. Agora, nós temos 4 vezes 5, que é igual a 20. Com mais 3, 23. Então, vamos colocar aqui. Agora, nós faremos a adição. 6 mais nada é 6. 1 mais 2 é 3. 1 mais 3, 4. E vamos repetir o 2. Então, o valor exato é de 2.436. Certo? Letra C. Vamos para a letra C. Vamos começar pelo valor aproximado. 29 está mais perto do 20 ou do 30? Está mais próximo do 30. E 79? Mais perto do 70 ou do 80? Mais próximo do 80. O primeiro multiplicador é 0. A unidade é 0. Então, a gente não precisa fazer a conta. É só repetir o 0 aqui. Agora, nós vamos para a dezena, que é 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 3 é igual a 24. Vamos colocar o 24 aqui. Então, o valor aproximado foi de 2.400. Agora, vamos fazer o cálculo do valor exato. 29 vezes 79. 9 vezes 9 é igual a 81. Fica 1, sobe o 8. 9 vezes 2 é igual a 18. Com mais 8 é igual a 26. Coloca o sinal de mais embaixo da unidade. Agora, vamos resolver a dezena. 7 vezes 9 é igual a 63. Fica o 3 e sobe o 6. 7 vezes 2 é igual a 14. 14 mais 6 é igual a 20. Pronto. Pronto. Agora, vamos fazer a soma. 1 mais nada é 1. 6 mais 3 é 9. 2 mais nada é 2. E desce o 2. O valor exato é 2.291. Pronto. Finalizamos a nossa aula de matemática. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.